Queridos e amados, como pode ser boa essa sensação de paz no Coração, essa sensação de todos e como é todo, essa felicidade de um dia, essa paz e essa alegria que brota no Coração, esse espaço sagrado que preenche todas as células do seu ser, todas as células do seu corpo vibram em todo o seu ser, expandem por toda a parte. Isso é apenas o começo de uma grande e linda trajetória. Não digo grande no sentido de demorada, digo grande no sentido de expansiva, grandiosa. Esse processo que começa em você, que vai para você, vai te levar para espaços nunca conhecidos, nunca antes de estados, espaços de júbilo, de felicidade, de transcender, estando no corpo físico. é um lindo processo de sair da matéria densa para a matéria sentida, estando no corpo físico. Há uma grande confusão quando se fala de um corpo físico. Acredita-se que o corpo físico é um limitador para a ascensão. de uma grande confusão. Mas não é. É possível fazer todo o processo, estando no corpo físico. O corpo físico guarda todas as suas memórias, os seus genes, o seu DNA. Tudo bem. Ele, neste momento, está densificado por todos os processos que passou. Mas o momento agora, é de escolher liberar todo o mundo, é de escolher liberar todo o mundo, para se utilizar, e poder viver as novas experiências, ainda neste corpo físico. Ainda neste corpo físico, é de escolher liberar todo o mundo. Então, pensa-se que o corpo não sabe das coisas. O corpo aqui, nesta terceira dimensão, é o seu guia. se podemos dizer assim, porque ele traz registrado, a sabedoria do seu ser, que está em pleno processo de despertar. que está no processo de acordar, para sua própria excelência. Ainda não é possível para o homem, da ciência, descobrir todos os mistérios, que estão contidos no corpo. que estão contidos no corpo. Enquanto a busca, por tomando como base, os conceitos da terceira dimensão, não é possível acessar esses mistérios, porque eles não estão disponíveis a partir desses conceitos. é necessário acessar outros conhecimentos. que vão muito além dos conceitos lineares e lógicos de um amostro, ainda viciados nos dedos padrões. As novas descobertas, feitas pelo homem da ciência, terão que passar pela expansão das suas consciências, para assim, então, acessar novos espaços. Alguns já estão caminhando nesse processo, acessando novos níveis e patamares de consciência. Estes seres também são trabalhadores da luz. Estão trazendo esses novos conhecimentos. Essas novas possibilidades para as grandes massas adormecidas. Uma parte já em busca de tudo isso. Nós, aqui, do outro lado. Nós, aqui, do outro lado. Estamos criando mais possibilidades através do vírus da luz informacional. Para que mais pessoas acessem o campo de informação que possam, então, distribuir esses novos conhecimentos para o maior número de pessoas. Mas nós sabemos que tudo isso não se dará a partir do conhecimento, tido até então como verdadeiro. isso tudo se dará a partir de um novo espaço. Um espaço grandioso dos corações e o portal para essa nova percepção. Para esse novo conhecimento. Para acessar a jornada verdadeira do ser. como esses processos. Como esses processos. Essas descobertas infinitamente grandiosas. Cada um que começará a acessar. terá em si. Brotado os primeiros passos da expansão da consciência. E essa jornada. Que não tem volta. Continuará a partir de suas escolhas viárias. Em se ver. E se reconhecer. para dar o próximo passo. A nossa felicidade é imensa. É infinita em perceber quantos de vocês já estão fazendo essa escolha. Almas sedentas pela luz que reconhecem o poder de nutrir-se da própria luz. Abrindo espaço. Para receber mais luz. E vem diretamente da fonte. O grandioso processo de transformação aguarda por todos. Para que juntos. juntos. Juntamente com Gaia. Façam essa transmissão. Todos que se colocam na posição de curiosos. Para saber mais. Para se conhecer mais. Para vivenciar mais. Já começou o seu processo. Tenha calma consigo mesmo. E avança. Passo a passo. Neste processo grandioso. Que é o autodescobrir-se. Descobrir-se. A luz que é. Para ser luz no mundo. do mundo. Recebam os nossos cumprimentos. E a nossa felicidade. Por testemunhar o seu processo. Nós somos um humano arturiano. Da 19ª dimensão. Nós amamos você. do mundo. Você sabia que pode colocar esse conteúdo para ouvir enquanto dorme? Vamos ouvir novamente? Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade. Descrição e Legendas por Quintena Coelho